Oi meus amores, tudo bem com você? Como que você tá? Tudo certinho? Hoje eu trouxe aqui um vídeo de sons bem molhados, sons de mastigação, comendo doces, algumas balinhas finis que eu encontrei. Se você não gosta de mastigação, sons molhados, me perdoa, mas foi um vídeo bem pedido, tem várias outras opções aqui no canal diferentes, tá bom? Então eu trouxe até um fundo preto hoje, gostaram? Vamos lá então provar alguns doces, 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 doces. E vocês me desculpem pelos sons dos pássaros, porque vocês já estão acostumados, né? Aqui tem muitos, até parece que eu estou numa floresta, mas espero que não incomode tanto. Tchau. 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 Ai, o cheirinho dele é muito bom. Nossa. Eles são tão fofinhos. Eu gosto mais do cheirinho e da textura dele do que do gosto. Tchau. É muito bom. É muito bom. O que é isso? É muito bom. eu vou variar um pouquinho os docinhos porque senão eu não consigo comer todos, tá? eu tô muito curiosa pra comer um aqui que é esse daqui ele é zumbi super ácido será que é muito ácido? vamos ver olha que bonitinho alguém já comeu esse? eu adoro palinhas ácidas vamos lá Cheirinho bom Será que eu vou fazer careta com a super ácida? Vamos ver Não é super ácida Por acaso eu amei essa balinha Amo balinhas assim Eu amei essa O meu sabor favorito foi esse daqui Provavelmente é morango Vamos comer outra dessa O meu sabor favorito foi esse daqui Acho que eu vou fazer esse meio Comendo coisas cítricas Sem fazer careta E eu só vou comer as Rocinhas do pacote Vamos para o próximo Porque tem mais dois bagotinhos diferentes Ainda Esse do Pets e aquelas dentaduras são os meus favoritos Eu adoro esse E esse também tem Que ali Açúcarzinho ácido Que delícia Que delícia Popsá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver É muito bom. Eu acho que nenhum doce supera aquele pirulito que explode Eu adoro o som daquele pirulito, é muito bom Vamos para mais um desses tubetes Fazia tempo que eu não comia tanto doce assim E eu comi aqui, um, dois, cinco, seis, seis E eu comi, eu acho que uns oito docinhos Eu estou muito cheia, gente Sério, não estou aguentando Vou comer mais dois dos outros, porque são vários E depois eu digo qual foi o meu favorito Agora vamos comer essas amorinhas Amoras, amoras Vou dizer até o pai que tu namora Quem já ouviu essa frase? Ó Amorinhas, amorinhas Ah, eu gosto muito da fruta amora O que vocês acham em um SMR provando frutas? Mas, hum, algumas frutas assim com um varulhinho bem gostoso Vou provar as amorinhas Eu vou comer Eu vou comer Uma pretinha E uma vermelhinha Será que elas tem gosto diferente? Vamos ver Primeiro a pretinha Ai, é tão bonitinho, né? Essas mini Finis Eu adoro Fini poderia patrocinar um vídeo Eu provando Vamos lá Um, dois, dois, dois Essas amorinhas Foram a minha Menos favoritas Elas O bom delas é o crocantezinho Nas bolinhas Mas eu não achei tão boa A minha favorita de gosto Foi a Zumbi Que tem os ácidos A cheia de morango Bem gostosinha Mas eu acho que é melhor Pra fazer sons São os marshmallows, né? O que vocês acham? Qual que tem o som mais gostosinho? Eu acho que o marshmallow Tem um somzinho muito bom Quando vai morder Assim, um estraninho muito gostoso Então foi isso, amores Foi um vídeo rápido Não sei se ficou muito bom Mas espero que vocês gostem Se vocês querem mais Provando comidinhas Deixe o seu like E o seu comentário, tá bom? Mil beijos Tchau Tchau